Olá, bem-vindos ao Cinemar, de último programa do ano. E como a gente vem fazendo desde 2014, essa é a oitava edição dos melhores do ano. Estou aqui com o Paulo Camargo, um dos editores do Portal Escotilha, professor universitário e crítico de cinema, e também com o Luiz Gustavo Vilela, crítico de cinema e editor do Crônico de Cinema. Ainda está no ar o Crônico? Está lá, mas está anêmico. Então, a nossa lista de melhores do ano, cada um montou sua lista, ela está aqui em ordem alfabética. A gente vai começar conversando sobre os filmes que estão nas três listas. E, obedecendo o critério da ordem alfabética, o primeiro deles é Ataque dos Cães, novo trabalho da Jane Campion, que teve a sua estreia no último Festival de Veneza, em agosto passado. Foi ovacionado lá, ela ganhou o prêmio de melhor direção, e é desde já um dos mais fortes concorrentes ao Oscar 2022. Então, quem quer começar? Paulo? É, eu sou suspeito para falar sobre esse filme, porque, para mim, é o melhor filme lançado este ano. Para mim também, Paulo. Empatamos. E eu sou um fiel admirador da cinematografia da Jane Campion desde sempre, desde Sweetie, né? Nos anos 80, eu acho que ela é uma das grandes diretoras do cinema mundial. Diretoras, eu uso feminino, mas é um dos grandes cineastas do cinema mundial. Ela tem uma assinatura, uma autoria muito evidente e extremamente inquieta. E esse filme, para mim, teve um impacto muito grande, porque eu acho que ele alia uma direção primorosa a um roteiro perfeito. Ela é reconhecida como uma grande roteirista também, um elenco afinadíssimo. E todos os aspectos técnicos de fotografia, figurinos... Trilha sonora. Trilha sonora, que é do Johnny Greenwood, do Radiohead, que é um dos grandes trilheiros da atualidade. Eu acho que é um filme notável. E é incrível pensar que ela, que é a autora de um filme que a gente costuma citar como um filme perfeito, como o Piano, que é um clássico absoluto, conseguiu de novo. Eu até consegui traçar alguns paralelos entre Ataque dos Cães e o Piano. E esse filme é baseado num livro, The Power of the Dog, que é inédito no Brasil. Não teve ainda a tradução para o Brasil. E é um livro que, durante muito tempo, todo mundo que tentou transformá-lo em filme, julgou o livro infilmável. Mas a Jenny Campion está aí para provar que desafios existem para serem vencidos. E da mesma forma como ela fez em U Piano, que era uma história original, ela conseguiu transformar em imagens o conteúdo do livro. Eu não cheguei a ler o livro, mas acredito que ela tenha tomado algumas liberdades em relação ao material original. Mas, como você bem falou, o trabalho de ator do filme, e não apenas um ator em particular... O elenco inteiro. O elenco inteiro é muito bom. Mas, claro, o quarteto principal se destaca. A gente tem o Benedict Cumberbatch fazendo um fio Burbank, assim, perfeito. Em contrapartida a ele, a gente tem a figura do Cody Smith McPhee, que é um ator muito jovem, mas que pegou um papel muito difícil nesse filme. E ele consegue fazê-lo sem cair na caricatura. E tem o casal na vida real, que também faz um casal no filme, que é o Jess Plemons e a Kristen Durst também, que não tem o mesmo tempo de tela desses outros dois, mas, quando aparecem, dizem a que vieram. Mas, de uma certa forma, né, Marden, ela volta a um tema recorrente na obra dela, que é a opressão da mulher. O deslocamento também. O deslocamento, o isolamento, o deslocamento para uma região de isolamento e a forma como a condição feminina acaba quase que levando a um extermínio dessa mulher. Como acontece, né, no piano, e a ideia da filha e do filho, a filha no piano e do filho aqui. Mas o que eu acho interessante, desculpa interromper, é como ela fala assim, ok, tem isso daqui, isso tá no livro, essa história eu já contei. Eu tô interessado em outra coisa. Em outras coisas. E aí o filme muda de rumo e vai fazer essa investigação dessa coisa, que é muito cara, o faroeste, que é dessas masculinidades. Sim, sem dúvida. E aí o que eu acho interessante, nisso que o Marden falou, é como é inspirada a escalação do Benedict Cumberbatch. Porque você não pensa nele como um cowboy. Sherlock Holmes, né? Exato, né? E como isso reforça... Doutor Estranho. E como isso reforça... E é o cowboy que frequentou Princeton, né? Está no filme, né? E como isso reforça uma ideia de como essa masculinidade do cowboy, ela é só bravata. E construída. E construída. No caso dele, no filme, ela é totalmente construída. A começar pela postura, o jeito de andar. Pela falta de banho, né? A impostação. É, tudo. Tudo é construído. Mas, de novo, é a beleza da escalação do Benedict Cumberbatch. Porque ele não tem o físico do rol. E aí, quando acaba, quando se desmonta essa camada, que é pura atuação, que é pura bravata, aí o filme... Aí o filme entra no seu clímax. E sem... Não vamos dar spoilers, né? Mas... E o Benedict, que é um ator que carrega consigo que carrega consigo uma aura de sofisticação, né? Formado na Royal Shakespeare Company, né? E que, de repente, está num contexto de um homem tosco, rude, mas essa tosquice e essa agressividade é construída também. Por ele, pelo personagem. Sim. E de forma consciente. Não é de forma inconsciente. Então, com certeza, os grandes amantes de Weston se sentem muito incomodados com esse filme porque ela joga por terra uma série de mitos, né? E é um filme que mexe com a história do cinema e com uma narrativa fluida, belíssimamente construída. Um roteiro que não te dá pistas evidentes e óbvias. Você não sabe para onde ele vai, né? A gente se surpreende mesmo. Ele sempre está à frente de você. Você não consegue antecipar o que vai acontecer. Mesmo reconhecendo ali as piscadas de olho para o próprio piano, para a Rebeca, do Hitchcock, para a Trama Fantasma. Isso. E talvez já seja meio spoiler isso que eu estou dizendo aqui, mas há essas piscadas de olhos ali, né? Pensando narrativamente. Mas também são filmes que você pode rever quantas vezes você quiser e ele ainda vai te... São filmes, né? Esses três filmes, eles ainda vão te colocar on edge, né? Vão te colocar ansioso, né? Sem saber o que vai acontecer. É um daqueles filmes que certamente, assim como o Piano e outros filmes dela, mas eu cito o Piano porque ele é mundialmente conhecido, vai ser lembrado por muito tempo. Vai ser visto e revisto por muito tempo. E é interessante ele ter sido lançado em uma plataforma como a Netflix, porque o público, digamos, médio, está tendo uma dificuldade muito grande com o filme, né? Porque acha que é um filme de cowboy? Não deixa de ser, né? Sim, é um faroeste. É um faroeste, só que é um faroeste... Eu vejo mais ou menos com ele hoje o que aconteceu... Subversivo, né? É, eu vejo com o Ataque dos Cães hoje mais ou menos o que aconteceu há quase 20 anos com o Brokeback Mountain. Exatamente. Que muita gente num primeiro momento comprou como um faroeste. O próprio estúdio o apresentou como um faroeste, né? E muita gente foi pego de surpresa. Eu não me esqueço de que tinha cinema que alertava as pessoas na hora da venda do ingresso sobre o que acontecia no filme, né? Já dava um spoiler se é uma cindicada. Eu lembro do Ernest Bornein, né? Assim, absolutamente revoltado nesse filme. Fazendo campanha contra porque era como se tivessem xingado a mãe dele. Sim, claro. Ou coisa pior. A mãe, o pai, o berço, né? Do cinema ao qual ele pertencia. E é engraçado porque focando no Brokeback Mountain porque tem algumas relações com o Ataque dos Cães que a gente não vai entrar mas não é como se essa coisa não estivesse ali no cinema, né? É uma má leitura do faroeste. Você assiste um filme como Rio Vermelho? Rio Vermelho. Rio Vermelho é um filme absolutamente homoerótico. Totalmente. Absolutamente homoerótico. É o John Wayne com ciúme do Montgomery Cliff. Eu e o Paulo gravamos um vídeo sobre a carreira do Howard Hawks onde a gente se detalha um pouco sobre o Rio Vermelho. É, mas é isso. Rio Vermelho é um filme sobre como o John Wayne tem ciúmes, né? O conflito do filme é o ciúme do John Wayne com o personagem do Montgomery Cliff. que é o famoso Daddy e seu protegido, né? Exatamente. Que é um dos paradigmas desse universo homoerótico, né? Exatamente. E é Ataque dos Cães primeiro título que a gente está comentando aqui agora que está nas nossas listas o segundo que está tanto na minha como na lista do Paulo e do Luiz é o filme brasileiro Deserto Particular do Ali Muritiba filme que é o representante brasileiro a disputa do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2022 nós estamos gravando esse vídeo no dia 12 e ele irá ao ar só no finalzinho do ano então nesse meio tempo a academia terá anunciado a lista prévia, né? Com os 15 pré-selecionados nessa categoria há uma expectativa muito grande que Deserto Particular entre nessa lista prévia então se eventualmente isso acontecer nesse meio tempo você verá um letreiro aqui embaixo com essa indicação tá? Mas Deserto Particular é eu ele também estreou mundialmente no Festival de Veneza foi premiado da mesma forma que o Ataque dos Cães no Festival de Veneza ganhou o prêmio do público e na época dessa exibição o Ali Muritiba disse que o filme dele era um filme que tratava de amor ele defendia e ainda defende que o nosso mundo e o Brasil em particular tá precisando de amor e foi com essa motivação que ele fez o Deserto Particular que na mesma medida eu consigo ver paralelos entre ele e o Ataque dos Cães na questão da construção ou desconstrução de uma de um modelo de masculinidade e de gênero de gênero para ser mais abrangente porque se no Ataque dos Cães a gente tá lidando com a figura mítica do cowboy aqui a gente tá falando com a figura de um policial militar de um PM que sobretudo no Brasil de hoje se tornou digamos que um símbolo do estado de coisas né? da brutalidade da intolerância de defensores de um certo conjunto de ideias bastante problemático e você começa com esse personagem que é o Daniel né? vivido pelo Antônio Saboia brilhantemente vivido por sinal que é um policial militar numa situação extrema ele cometeu um ato de violência interno dentro da polícia que nunca é muito explicado contra um recruta mais jovem ele tá no aguardo de um julgamento de um julgamento e nesse meio tempo ele vem mantendo uma relação virtual com uma mulher de nome Sara de nome Sara que vive lá no Nordeste mas o interessante é que também faz uma desconstrução dessa performance masculina né? de ser duro intolerante de toda uma construção inclusive de postura física né? e esse personagem vai se transformando vai se sensibilizando por meio de uma metáfora que é o deslocamento geográfico que acaba sendo um deslocamento existencial né? que é a busca por essa mulher que na verdade é a busca por uma verdade dele né? é e você vê que pelo menos como a personagem do Daniel é construída é mostrada é uma personagem extremamente contraditória ele responde a esse processo por conta de uma violência cometida contra um colega de trabalho mas você ele é instrutor da academia da academia ao mesmo tempo você vê o carinho e o zelo que ele tem em relação ao pai que é um militar também cheio de honrarias aposentado assim admirado e homenageado por todos você vê o cuidado que ele tem com esse pai ele não tem uma relação assim tão boa com a própria irmã e uma relação até preconceituosa em relação a orientação sexual da irmã e você vê essa figura no primeiro texto da história não é uma figura com a qual você simpatiza de imediato né? mas é isso que é nisso também que está a beleza do filme é mas é uma personagem complexa com muitas contradições mas da mesma forma que depois a apresentação de um outro núcleo de personagem quando a história se desloca de Curitiba para Sobradinho no interior da Bahia e você é apresentado ao Robson ao Fernando a outras personagens a própria Sara que aparece no determinado ponto e você vai vendo como o Ale conseguiu fazer essas conexões essas interações e desenvolver muito bem cada uma das personagens a própria história do Daniel fica um pouco meio que esquecida quando ela muda o foco completamente para a história uma mudança para a história do Robson que também é um gesto semelhante ao da Jane Campion não apenas na questão do gênero mas na abordagem desse personagem tem essa história aqui mas meu interesse vou agora seguir essa história deixa eu mostrar esse outro lado a fotografia realça muito também essa mudança vai mudando de cores Curitiba é mais fria mais azulada e vai ganhando cores mais saturadas no Nordeste uma coisa que eu queria complementar do que você disse Marden é a própria ideia do pai que é esse policial militar com Alzheimer e que é esse ideário do policial da coragem de uma masculinidade intocável está se esfacelando quer dizer o orgulho que ele tem pela farda tem um momento do filme que o pai veste uma farda num delírio da doença quer dizer é um sinalizador de que tudo aquilo em que ele acredita está deixando de existir é uma realidade que está se esfacelando na vida dele é bonito isso de nós é um filme que na verdade vai ter várias dessas metáforas aquela conversa no barco o que significa fazer uma conversa na represa o que significa a represa de Sobradinho como a cidade oculta ali embaixo esse subterrâneo então é um filme que vai trabalhar muito com esse aquela conversa na igreja aquela conversa na igreja é um filme muito bonito muito maduro acho que o Alice chegou nesse ponto muito bem escrito muito bem escrito acho que ele tem uma carreira bastante sólida acho que você pode desgostar de algum filme ou outro mas acho que especialmente desde o Agente do Pra Minha Amada Morta a gente vê que tem um cineasta que se formou para chegar neste momento meu entendimento é o filme mais maduro dele sim sem dúvida alguma e você também percebe a forma muito respeitosa e carinhosa como o Deserto Particular dialoga com duas filmografias e o próprio Ali não negou isso em muitas entrevistas que ele deu ao longo desse segundo semestre há um diálogo muito forte com o cinema do Cairinha Inus com o cinema do Walter Salles também e um pouco talvez até por voltar para a Bahia o Ali é natural da Bahia terminou vindo morar em Curitiba se fez como cineasta aqui em Curitiba mas em Deserto Particular ele faz esse caminho de volta às suas raízes e você percebe referências também ao cinema do Sérgio Machado que é um cineasta baiano que fez Cidade Baixa fez também Quincas Berro Berro d'água fez um belíssimo documentário sobre a obra do Humberto Mauro não, Humberto Mauro não sobre a obra do Mário Peixoto sobre o limite onde acaba a terra se não me engano o título do documentário então concordo com o que você falou Luiz e Paulo também é um filme que revela uma uma grande maturidade narrativa na carreira do Ali Muritiba e estamos na torcida para que ele efetivamente entre nessa prévia e possa ser um dos cinco finalistas na categoria e que seja um filme visto assistido Brasil afora e mundo afora porque é um belíssimo trabalho saindo de deserto particular um outro filme que aparece nas três listas nossas é Duna de Denis Villeneuve aquele projeto assim de paixão o Denis Villeneuve disse que desde que leu o livro Duna do Frank Herbert pela primeira vez quando tinha uns 12 13 anos é apaixonado por essa história e a gente precisa até contextualizar o livro Duna foi publicado em 1965 e influenciou praticamente tudo que foi feito em ficção científica a partir daí você percebe muitos elementos de Duna por exemplo na saga Star Wars que pode até aparecer agora para quem não tem esse conhecimento que Duna seja uma espécie de cópia de Star Wars quando na realidade é exatamente o contrário né e é um filme que você percebe a grande paixão desse diretor pelo material que ele está mostrando o cuidado o zelo tudo que infelizmente não aconteceu na versão anterior do filme feito em 1984 pelo David Lynch que eu até gosto não eu também me marcou marcou a minha marcou a minha geração me marcou muito naquela época eu tinha lido o livro também eu não desgosto até revi recentemente antes do lançamento do novo Duna mas claro a versão do Villeneuve ficou muito melhor é muito engraçado porque é um daqueles casos em que especialmente na mídia anglófona em relação aos críticos anglófonos é uma obra adorada né então todo mundo tem o seu Duna na cabeça então a recepção americana americana e britânica talvez da crítica não foi tão boa assim então eles ficam procurando rastros do filme que eles queriam no filme mas de qualquer maneira o filme não está completo eu acredito que essa percepção deva mudar daqui a dois anos quando for lançada a parte dois não total mas é porque enfim algumas pessoas queriam talvez mais cor mas é isso questionar a ausência de cor num filme que está interessado em escala e aí a beleza de ver um filme desse no IMAX na maior tela possível se permitir ser inundado pelo planeta Aráquis é uma outra experiência é outra coisa você pode esperar a cor de um filme que se passa quase que inteiramente no deserto o que eu acho interessante fica muito complicado a gente discutir a questão de narrativa porque é uma história incompleta mas o que eu acho fascinante no filme e isso é um traço bastante marcante do cinema do Denis Villeneuve que é a capacidade de criar atmosfera e criar atmosfera pelo tempo narrativo pelo ritmo pelos elementos de cor de trilha sonora de direção de arte de figurino a forma como ele nos insere naquele universo ele não tem pressa e quando você está ali dentro você está ali dentro é um mundo paralelo ele faz isso magnificamente bem e num momento em que as narrativas digamos desses gêneros são muito apressadas muito apressadas e muito barulhentas é um filme muito mais introspectivo contemplativo talvez o fato de ser um filme contemplativo tenha sido o que mais me encantou porque eu me vi olhando para o filme olhando e não tentando resolver a trama até porque eu sabia que ela não ia ser resolvida ali e talvez isso diferencie da versão do Lynch que é um um cineasta hipervisual mas que fez um filme com muita pressa porque era uma história muito grande e com muita pressão também o Lynch sofreu muita pressão dos produtores ele tinha feito Homem Elefante indicado ao Oscar deram muito dinheiro para ele e é um filme um pouco atípico dentro do corpo da obra dele e fechando as coincidências nas nossas três listas temos Judas e o Messias Negro do Chaka King produzido pelo Ryan Coogler um filme que apesar de contar uma história que se passa há mais de 50 anos finalzinho da década de 1960 inspirado não sei se inteiramente ou parcialmente numa história real pelo menos o Hampton a personagem do Messias vivida pelo Daniel Caluia inteiramente essa parte é fato mesmo? sim então eu tive eu sou muito fã de um podcast chamado 99% Invisible pra quem fala inglês fica inclusive a dica e eles produziram um podcast de bastidores entrevistando o filho do chairman Fred que é o líder desse capítulo dos plantelos negros em Chicago que aparece em potência no filme porque a mãe tá grávida que é a Mamakua porque ela muda o nome depois ela se torna Mamakua e a própria Mamakua eles entrevistam porque houve um trabalho de anos de convencimento do Ryan Coogler e do Shaka King de convencer a família e os Panteras Negras a liberar pra que se fosse feito esse filme e eles se aproximaram o jeito deles convencer eu quero que vocês estejam todo dia no set que vocês sejam consultores que vocês me digam porque o filho o chairman Fred Junior ele é hoje uma liderança dos Panteras Negras do que sobrou dos Panteras Negras mas ele é hoje e isso dá ao invés de virar aquelas agiografias super elogiosas e tal isso imprime uma visceralidade uma certa realidade ali no filme que a gente não veria de outra forma e é interessante porque os Panteras Negras são vistos por boa parte da população norte-americana certamente branca e alguns negros mais conservadores como uma uma gangue uma gangue terrorista e o filme não faz um elogio simplista não coloca uma aura de santificação mas ao mesmo tempo traz uma coisa muito interessante que é uma visão muito de dentro você sente que aqueles personagens são pessoas de verdade não é alguém olhando de fora uma visão exótica e tão pouco educorada mas é muito real é muito concreta os diálogos são muito fortes o próprio o próprio Hampton vivido pelo Caluia que ganhou o Oscar de melhor tocou juvante nesse papel você vê a complexidade dele como pessoa é alguém que na vida privada é extremamente tímido retraído tem certas dificuldades de relacionamento mas quando está ali na frente daquelas multidões um grande orador é um grande orador um orador que que encanta que tem um carisma muito forte e tem momentos no filme que você vê até brancos apoiando a postura dele é aí que ele começa a ficar perigoso exatamente por isso é que ele se torna um alvo porque ele convence outras populações marginalizadas que estão sempre em choque como assim não se a gente se juntar a gente consegue coisas e é um filme sobre cisão é um filme sobre traição Judas e essa dicotomia desses dois personagens que são belíssimamente interpretados dão o filme uma complexidade assim extremamente bem-vinda o filme é dirigido por um negro um cineasta negro tem um produtor negro tem a canção título uma grande cantora emergente a Her que ganhou o Oscar de melhor canção é um filme deles sobre eles não necessariamente para eles porque como você bem disse ele teve muito apelo junto aos progressistas mais jovens mas é um filme enérgico e essa energia está inclusive na parte estética o uso de cor nesse filme é uma maravilha porque é um filme que enche os teus olhos também e é interessante a gente começar a pensar inclusive como a gente tem uma emergência de diretores de fotografia que agora sabem fotografar a pele negra nos Estados Unidos porque isso é uma questão técnica e não só para sensualizar exatamente a gente está vendo uma série de filmes com produção negra e por isso que a representatividade às vezes atrás da câmera é até mais importante o discurso exatamente e é um filme que eu até tenho sugerido muita gente viu os sete de Chicago que foi produzido pela Netflix e fez muito sucesso quanto do seu lançamento a figura do Hampton ela é citada em certos momentos no set de Chicago tem um negro que está em julgamento junto com os demais e tem um outro que sempre fica dando dicas conversando com ele e em certa altura da história o set de Chicago a gente fica sabendo que aquele rapaz negro que estava sempre conversando com o negro que estava sendo julgado teria sido assassinado então é a história daquele negro que está acompanhando o julgamento que a gente acompanha é como se fosse um hiperlink é como se fosse um derivado um spin-off assim você acompanha a história dele aqui em Judas e o Messias Negro isso então a gente já venceu agora os quatro filmes que constam das nossas três listas agora vamos começar com aqueles que aparecem em pelo menos duas dessas três listas e o primeiro deles obedecendo a ordem alfabética é a nova versão de Amor Sublime Amor o clássico West Side Story que teve o lançamento agora recentemente em dezembro dirigido pelo Steven Spielberg é um filme que já estava pronto desde o ano passado por conta da pandemia ele que seria lançado um ano atrás terminou sendo lançado somente agora o que terminou coincidindo com o aniversário de 60 anos do filme original que é de 1961 dirigido pelo Robert Wise e pelo Jerome Robbins baseado num grande sucesso da Broadway de 1957 Paulo não sei se você vai concordar comigo mas quando eu soube que o Spielberg iria dirigir uma refilmagem de Amor Sublime Amor de assim opa não se deve mexer em algo sagrado mesmo sendo uma pessoa do que late do Spielberg quando o primeiro trailer do filme foi anunciado ainda no ano passado esse uau que trailer que imagens né eu já fiquei assim um pouco mais tranquilo e pra minha grata surpresa eu me encantei com o filme é até um pouco um sacrilégio dizer que ele é melhor do que o original mas não dá pra negar que em muitos aspectos ele é melhor do que o original eu diria eu tive exatamente a mesma reação que você eu sempre faço a mesma pergunta pra que fazer de novo um musical que é considerado um clássico absoluto do gênero pela conjugação ali do Robert Wise que é um diretor que no Vista Rebelde por exemplo que é outro clássico do gênero e o Jerome Robbins que é um dos maiores coreógrafos da Broadway de todos os tempos e a gente nem entrou na questão das músicas e eu fiquei muito inquieto mesmo sabendo que o Spielberg é um diretor que costuma acertar mais do que errar e não foi o trailer me impressionou mas daí a folha corrida do Spielberg ajuda nesse sentido o que realmente me encanta no filme que ele não é em alguns momentos ele é sim melhor do que o original em alguns momentos o original é melhor mas é um filme maior e não estou falando em termos de produção e orçamento é maior porque em 1961 por exemplo era absolutamente corriqueiro escalar uma atriz branca judia nascida na Rússia como a Natalie Wood que era uma atriz uma grande estrela de cinema que eu adoro mas hoje seria inconcebível esse branqueamento do personagem da Maria o ator que faz o Bernardo na versão original é de origem grega quer dizer nesse filme ele tem diálogos em espanhol que não tem legenda que não tem legenda e isso foi uma decisão do Spielberg ele não deixou que fossem legendados nem nos Estados Unidos e nem no Brasil sem legenda ele tem uma canção inteira em espanhol e o universo dos sharks que é digamos que a gangue portorriquenha que vivia ali no West Side no local onde hoje é ocupado pelo Lincoln Center é muito mais autêntico do ponto de vista de escolha de elenco de sonoridades a cenografia também você vê eu adoro o West Side Story original mas você percebe a a força teatral do filme principalmente nos cenários você você tem impressão bem clara que em muitos momentos é um espetáculo teatral filmado por mais cinematográfico que seja em alguns momentos mas na versão do Spielberg eu não percebi isso o cuidado dele com os objetos de cena com figurino não que o Robert Wise também não tivesse tido esse cuidado mas ele me passou muito mais verdade do que no original o original há momentos em que você percebe que há uma artificialidade herdada da origem teatral e nesse caso o que acontece a partir da metade do filme quando digamos que a primeira metade é um preâmbulo amoroso quando os personagens do Tony e a Maria se conhecem e se apaixonam a partir do momento em que essa paixão desencadeia uma revolta coletiva tanto de um lado quanto de outro o filme do Spielberg se incendeia porque ele começa a tratar essa trama como algo evidentemente político ele está falando de intolerância de racismo e de incapacidade de convívio ele está falando de gentrificação porque destruir aquilo tudo era para botar essa gente toda para fora para vender tem até uma frase muito boa dita a certa altura e que não tem no original e eu sei bem disso porque eu revi o original duas horas antes não só essa cena que alguém comenta para que existe uma gangue se não há um território para ela dominar isso e a questão de território daí vão dizer o seguinte daqui a alguns anos essa área vai estar dominada por prédios de alto padrão e vai ter um porteiro porto-riquenho que vai se encarregar de deixar brancos pobres muito longe daqui como nós foi o que aconteceu que essa é uma das regiões mais ricas da cidade de Nova York e nesse aspecto eu acho que eu entendi porque que o Spielberg resolveu ressignificar não é dizer eu vou fazer um melhor eu vou tratar de temas que aquela época em pleno momento do da ebulição dos direitos civis começo não poderiam ser abordados e que agora são retratados brilhantemente e o filme explode porque ele tem grandes momentos de música de dança de musical mas é um filme forte do ponto de vista político e aí a gente sai de amor sublime e vamos para um outro musical que consta da lista do Luiz e da lista do Paulo que é o Anette do Léos Carrax é uma assim só para contextualizar ele é muito curioso porque ele é escrito pela dupla de irmãos britânicos que aparecem até no comecinho aparecem em alguns outros momentos também alguns momentos bem curiosos aparecem pilotando um avião que os dois estão aparecem às vezes num momento de uma entrada de show que eles aparecem na plateia ali no 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 gargarejo ali sabe é que são os Sparks né e eles escrevem o roteiro desse musical e entregam para o Léo Carrá que faz esse monumento a arte e a humanidade da arte assim aí a gente tem esses dois atores maravilhosos que é o Adam Driver fazendo um comediante uma espécie de Bo Burnham com sei lá aquele Russell né uma coisa meio e meio kamikaze né é uma certa visceralidade da comédia também que se apaixona por uma cantora de ópera então são dois universos da arte que estão absolutamente separados ali e opostos que vão se unir em algum momento e quando você acha que o filme vai começar a cair não vou dar spoilers porque é um filme cheio de reviravoltas e cheio de pequenas coisas assim aparece aquele ator que é o Howard do Big Bang Theory e aí o filme levanta e é maravilhoso e e e e é outra enfim de novo é um filme difícil até de falar né Paulo eu sou aficionado de musicais então ele de certa maneira é um anti-musical né porque geralmente o musical tá muito associado ao entretenimento a leveza a beleza a a você mergulhar né e quase pra se alienar da realidade e esse é um filme que fica te tacando a realidade na cara o tempo inteiro porque ele tá discutindo primeiro o sublime e o quase grotesco da arte né porque a ópera uma forma elevada o stand-up comedy como algo quase chulo né agressivo que se unem e daí uma coisa que eu acho fantástica no filme é o comentário que ele faz sobre o culto à celebridade porque como os dois são muito famosos nos seus diferentes mundos quando eles se unem aos paparazzi à mídia de celebridades enlouquece porque inclusive eles vão por criar né o nome do filme é o nome da filha deles então é um filme que vai em camadas lançando petardos assim de crítica que dentro do universo do musical é muito inusitado né porque ele os momentos de música são muito tensos no filme não são pra você relaxar ou sonhar e é Leos Carracks né que é um pra mim um cineasta único ele é não só autoral como ele é muito original e ele nunca vai e sempre provocador também provocador e sempre com um olhar pro que desestabiliza porque te tira do eixo muita gente não gosta do filme e eu gosto justamente por causa disso porque ele me tira do eixo ele me fez ficar inquieto né e daí sem dar spoilers quer dizer o fruto dessa união é uma das coisas mais inusitadas que eu vi nos últimos tempos no cinema e faz total sentido é engraçado você falar isso dessa realidade que a gente joga porque ele tem uma fabulação que é quase feliniana né a imagem é construída com aquela com aquela artifício semi-teatral mas ainda e isso eu acho que também é uma base de desestabilização porque não mas essa imagem tá me pedindo eu tô condicionado a ser encantado por esse tipo de imagem mas ele tá vindo me dar um soco na cara e daí vai pra grota é grotesco e é incrível como um filme pode ter momentos tão belos e te levar pra um lugar tão escuro né eu lembro inclusive um filme eu tô pensando um filme porque eu vi há pouco tempo que eu nunca tinha visto o Satiricom acho que tem algo ali da forma como a imagem tá sendo construída é uma marcódia que é mais relevante né e eu acho que o Anete que deu o prêmio de melhor direção no último festival de Cannes é um daqueles filmes únicos né assim como Holy Motors assim como Sangue Ruim eu sou fã e gosto demais do cinema do Lewis Carrakes mas entendo que muita gente se sente revoltada pelo que ele faz e incomodada também enfim em 20 minutos de filme temos Adam Driver fazendo sexo oral na Marion Cotillard e cantando ao mesmo tempo é tudo que vocês precisam saber sobre esse filme e não é um spoiler não e a gente vai de Anete que tá na lista do Luiz e do Paulo pra um outro filme que está na minha lista e na lista do Paulo que é o Marighella estreia na direção do ator Wagner Moura um filme que estava pronto já há dois anos e por uma série de questões de motivação política ideológica atrasaram continuamente o lançamento dele lançamento que terminou acontecendo finalmente no início de novembro se tornou rapidamente um grande sucesso de público filme brasileiro de maior público desse período pandêmico Wagner Moura revelou muita segurança na história do Carlos Marighella um político escritor revolucionário que enfrentou a ditadura militar na segunda metade da década de 1960 eu acho que cobrar do Marighella imparcialidade ou verossimilhança é pedir demais não só é pedir demais mas eu acho que é de uma superficialidade incrível eu acho que o filme por várias circunstâncias ele chegou aos cinemas no momento certo porque ele se torna de certa maneira um ato de resistência um ato de resistência tanto do pensamento progressista quanto do próprio cinema brasileiro que vem sendo constantemente alvejado pela política cultural e a vítima do momento é um outro filme brasileiro que não tem mais agora a data de estreia definida que é o medida provisória que é a estreia na direção do Lázaro Ramos Lázaro Ramos e eu acho que Marighella independentemente de todas as leituras que possam ser feitas ah o Marighella não era tão negro quanto o seu Jorge ou o filme em Deus ou Idealiza é um baita filme de ação ele tem um controle absoluto de mise en scène de filme de ação a sequência inicial aquele plano sequência excepcional excepcional existe uma cena do filme em que o Marighella não está e que é a minha favorita que é a história do Ceará com o o o o o Humberto Carrão fazendo o papel de Humberto que a gente não vai contar pra quem não viu é de uma beleza é de uma inspiração de direção e de roteiro incríveis então independentemente da importância simbólica política que ele tenha ele tem muitas qualidades cinematográficas né e pra mim é um filme que lavou um pouco a alma de quem gosta de cinema brasileiro em 2021 é e isso eu pude comprovar em algumas sessões que eu acompanhei e sei que isso não aconteceu só aqui em Curitiba é um filme que as pessoas têm aplaudido ou aplaudiram bastante quando a sessão termina e você sempre você sempre imagina quando um ator resolve se aventurar na direção que normalmente ele pega uma história assim menor focada em 3, 4 atores no máximo mais assim intimista até pra ter um controle melhor de tudo Wagner Moura foi no extremo oposto ele pegou uma história polêmica forte um filme de ação com muitas personagens um filme grande né um filme grande né mas deu conta deu conta muito bem do recado e é um filme arrebatador né em vários aspectos ele não é um filme perfeito ele é um filme questionável em alguns aspectos mas você não passa em colome por ele o que mais me incomodou no Marighella foi a concentração da maldade do regime na figura do Lúcio né do vivido pelo Bruno Galhás o Fleury que na realidade é o Fleury é como se ele fosse a única figura má em todo aquele contexto político ideológico que o Marighella enfrenta na realidade a gente sabe que era algo muito mais ramificado não se limitava a uma pessoa e estabelecido né eu até entendo a decisão dramática de colocar um antagonista para enfrentar o protagonista mas não precisava se concentrar muito só nisso então aí do Marighella a gente passa para um outro filme que também está na lista minha e do Paulo e que na minha cabeça seria um tipo de filme de estreia de um ator que resolve dirigir que é O Meu Pai um filme que se concentra basicamente em dois atores em cena o filme é a estreia na direção do cineasta francês Florian Zelé ganhou esse ano dois Oscars muito importantes de melhor roteiro adaptado e também de melhor ator para o Anthony Hopkins foi até o momento anticlimático da entrega do Oscar estava todo mundo esperando que o prêmio fosse dado para o Chadwick Boseman um prêmio póstumo inclusive o Sodenberg o Steven Sodenberg que foi o organizador o diretor da festa do Oscar deste ano fez uma mudança deixou como último prêmio a ser entregue de melhor ator que normalmente é o de melhor filme prova que ele não sabia claro prova de que a votação é realmente secreta e aí foi aquele balde de água fria para quem esperava que a vitória fosse do Chadwick Boseman deu o Anthony Hopkins extremamente justa porque o trabalho dele aqui é fabuloso e ele estava lá na casa de campo dele Pais de Gales Pais de Gales é interessante é que é baseado num texto teatral do Florian Zeller que é um diretor de teatro e autor do Amaturgo e é um filme de cinema sim ele consegue trabalhar com um texto que você percebe ter origem teatral mas as soluções cênicas de direção de arte porque ele está trabalhando era uma categoria que o filme merecia ter ganho a direção de arte do filme é primorosa e você está trabalhando com a subjetividade de um homem que está perdendo a memória portanto a espacialidade ela é muito fluida no filme e essa instabilidade de onde está em que tempo se está também a narrativa ela é não cronológica mas não por um artifício tarantinesco digamos ela é porque o personagem não sabe em que tempo ele está e ele faz isso muito bem com muita consistência gramática e tem dois desempenhos extraordinários o Anthony Hopkins é fora de or concur nesse aspecto e o William Coleman que faz a Anne a filha dele que vive um papel dificílimo que é não é aquela filha abnegada que sofre é uma filha tentando se encontrar encontrar a sua identidade ao mesmo tempo que o pai perde a dela a dele então é um filme que eu achava que ia ser muito mais convencional muito mais careta e me surpreendeu enormemente quando eu assisti e é um filme que por uma série de razões eu terminei tendo que vê-lo e revelo algumas vezes no intervalo muito curto de tempo no intervalo de mais ou menos 20 dias eu devo ter assistido meu pai umas 4 vezes e o filme nunca me cansa porque cada vez que eu voltei ao filme eu pude perceber algum detalhe principalmente na questão da composição dos cenários que eu não havia percebido a primeira vez e em alguns diálogos também pois é é o tipo de filme que é extremamente rico em significados e que você não se perde você só ganha a cada nova visita que você faz a ele exatamente e agora o último filme que consta em duas listas está na minha lista também na lista do Paulo a minha lista do Paulo esse ano é quase igual dos 10 filmes que a gente elencou 8 coincidiram e só 2 foram diferentes no caso já eu uso drogas então o outro filme que consta das nossas duas listas é Nomadland que dirigido pela Chloe Zhao ganhou 4 Oscars esse ano inclusive melhor filme melhor direção melhor atriz e qual foi o outro roteiro? agora não lembro qual foi o outro Oscar que o filme ganhou não acho que só ganhou 3 né agora eu fiquei na dúvida filme, direção e atriz e atriz então foram apenas 3 que a atriz coadjuvante foi a a do Minari né é a do Minari a atriz sul-coreana isso então Nomadland é um filme bem dentro da linha de filmes que a Chloe Zhao que é uma chinesa radicada nos Estados Unidos fez no início de carreira você pega o filme de estreia dela canções que meu irmão me ensinou ou cantava pra mim uma coisa assim o título original e o segundo que é The Rider Tomando o Destino o título em português horrível esse título Nomadland segue essa pegada de um olhar estrangeiro numa região pouco conhecida dos Estados Unidos aqui você vê o olhar dela nesse grupo de pessoas que moram literalmente na estrada moram em vans ou em motorhomes acampam em certas regiões vivem de trabalhos temporários que mudam de acordo com o clima e é assim que a gente acompanha a história da Frances McDormand aqui na história e justamente o convívio de atores profissionais com personagens sim uma pegada bem neorealista e pessoas que vivem naquelas circunstâncias e que estão naquele contexto que o filme está retratando é porque o filme só tem dois atores profissionais a própria Frances McDormand e o David Strachan mas todo o resto é gente que vive mesmo na estrada o que me encanta no filme além de ele retratar e simbolizar um pouco essa América pós 2008 crise econômica e sobretudo e sobretudo essa América da era Trump que eu acho que o filme tem essa pegada política também mas o que me encanta é ser um road movie em que o deslocamento não é só da personagem é da ideia de casa e para os norte-americanos a ideia de casa barra lar é uma instituição eles que são os autores do lar do cilar e o lar do cilar nesse filme é sobre quatro rodas é uma van e se desloca e se desloca por uma opção não apenas em decorrência de circunstâncias econômicas mas também existenciais porque tem um momento em que a personagem decide continuar vivendo dessa forma e tem aquilo que eu acho que a Chloe traz e até nos eternos eu vejo esse traço que é um cinema de contemplação de alguns silêncios mortos em que aparentemente nada acontece mas acontece tudo acontece tudo porque você tem que estar dentro dos olhos e da subjetividade dos personagens e refletindo sobre essa condição de que a gente está muito ligado à permanência mas em permanência é tão relacionado ao humano quanto à permanência quantas civilizações foram nômades e continuam sendo só que a gente nega a gente não olha porque o capitalismo quer que a gente fique no mesmo lugar e compre e consuma e construa e isso me encanta e não deixa de ser irônico que um dos trabalhos regulares que ela tem é justamente no galpão de distribuição da Amazon que produz o filme que produz o filme então com Nomadland a gente encerra nesse ponto da nossa conversa os filmes que estão coincidindo nas listas agora vamos para aqueles que só constam da lista de cada um vou passar agora a palavra para o Luiz porque um dos filmes da lista dele eu não vi eu acredito que o Paulo também não tenha visto que se chama Bo Burnham Inside Bo Burnham Inside eu vou tentar ser mais rápido nos outros nas minhas dissonâncias mas esse eu acho que cabe um pouco de explicação o Bo Burnham ele é um comediante só que em vez de ter sido criado nos stand-ups a criação dele a criação artística ela é no teatro musical porque essa é uma instituição as pessoas têm colônia de férias nos Estados Unidos de teatro musical e tal e aí ele criou um primeiro ato um primeiro espetáculo e tal seis, sete anos atrás e esse foi o primeiro especial dele para a Netflix tem lá na Netflix vocês procurarem Bo Burnham tá lá BO espaço B já vai aparecer só que no final dessa turnê ele entrou em colapso nervoso ele não conseguia se colocar diante de uma plateia então ele encerrou ele falou que talvez ele nunca mais voltasse a se apresentar ele é casado como diretora do cinema ele é casado com a Lorena Scafaria que dirigiu aquilo da Jennifer Lopes super bom inclusive das strippers golpistas as golpistas sim, as golpistas ou golpistas só é, hustlers as golpistas que é um ótimo filme também bom então é um casal artístico e tal eu acho importante dizer isso já vai ficar claro por quê porque ele dirige um filme que eu não vi mas me parece interessante foi muito elogiado que é aquele Eighth Grade que é do João Menino é muito bom esse filme muito bom super bom aí chega a pandemia chega a pandemia o que ele resolve fazer? ele resolve se fechar na casa e ir construindo com acesso a Amazon e comprando equipamentos e aprendendo a lidar com equipamento de som de filmagem de edição e tal ele começa a construir um espetáculo então o filme que também é um especial de comédia ele é tanto o retrato deste isolamento dos últimos dois anos mas um retrato criativo de alguém tentando enfrentar isso criativamente então o filme ele é tanto o desenvolvimento deste desta ópera rock que ele está construindo porque ele é muito musical e muitas piadas dele são musicais também quanto em si uma obra acabada então e aí a gente vai vendo inclusive a degeneração física que a barba dele vai ficando enorme o cabelo vai ficando enorme né então ele acaba fazendo no que seria um mero entre mil aspas especial de comédia ele acaba fazendo uma obra que é testemunho do que é ter vivido esses dois anos esse um ano e meio mesmo sendo claro um homem de privilégio um homem branco né enfim que tem acesso a bens de consumo que ele poderia ficar comprando e equipando a casa dele ele compra luz compra um monte de coisa mas ainda assim tem algo de humano ali e algo do que todo mundo sofreu nesses últimos dois anos que está impregnado em cada imagem é um filme muito bonito recomendo muito e é um dos grandes testemunhos do que foi viver esse período assim por isso que eu acho que é tão importante constar aqui e fazer essa essa ressalva verei amanhã estou de festa então além desse filme Bo Dunham Burnham Burnham Inside o outro filme que consta só da lista do Luiz é a crônica francesa o novo trabalho do Wes Anderson o Wes Anderson fazendo homenagem ao jornalismo eu não tenho como não gostar eu sou esse cara que queria estar trabalhando na New Yorker e aí você termina lá fazendo uma nota de rodapé com ABYs e tal e todo mundo está lindo Bob Balangano aparecendo em algum momento tudo funciona para mim eu vou fazer um comentário porque eu sou professor de jornalismo literário então eu trabalho muito com essa tradição toda e eu fui e eu gosto muito de alguns filmes do Wes Anderson de verdade eu adoro os excêntricos Standing Bounds adoro Moonrise Kingdom Moonrise Kingdom gosto muito de Rushmore Grande Hotel Budapest aí começa a minha diferença com ele eu acho que no meu universo que valorizo demais a narrativa dramática ele se tornou maneirista muita forma e a alma foi se dissolvendo entendo que a alma dele está nos detalhes e na direção de arte no uso das cores nas construções cênicas dos quadros e eu acho que isso ele continua fazendo brilhantemente o problema é que o Crônica Francesa talvez pela mesma razão que você e por ter uma ligação muito forte com o jornalismo literário eu fui em busca de uma narrativa que me tocasse e a exceção de uma das histórias eu me senti dissociado do filme que lindo sono e entendo que é um diretor que vem da área das artes visuais e ele valoriza muito e faz isso brilhantemente só que eu relaciono a minha experiência cinematográfica com me sentir afetado e ele desde o grande hotel Budapeste não me afeta mais eu acho bonito eu reconheço todos os méritos mas ele não estéticos mas eu saio do cinema vazio ele não me faz sentir ou refletir nada e é uma questão que eu tenho plena consciência que é muito pessoal porque pra mim é o contrário é graças a Deus que o mundo é assim a partir do hotel Budapeste eu me conecto mais e não só pelo estético engraçado né então aí vamos agora a um filme que consta apenas da minha lista que é o mais recente trabalho do Clint Eastwood Cry Macho e é é um filme que eu gostei muito porque pra mim ele ele meio que fecha uma trilogia informal e não planejada ou pelo menos aparentemente não planejada do Clint Eastwood que teve início lá em 2008 com o Gran Torino onde ele desconstrói a figura policial do Clint Eastwood a figura cinematográfica do Clint Eastwood do Dirty Harry né é continua tempos depois com a mula que que mostra aquele homem maduro já com a idade bem avançada mas que ainda tira proveito daquela imagem que existe em torno dele e chega agora com Cry Macho onde ele desconstrói o o macho mesmo aquela persona masculina do Clint Eastwood que que foi criada moldada no cinema ao longo de mais de 60 anos de carreira eu sei que o filme tem muitos problemas eu sei que o filme tem uma previsibilidade maior do que o recomendável mas eu particularmente eu não tenho muitos problemas com filme previsíveis desde que exista uma coerência para aquela previsibilidade e é por essas e outras razões que o Cry Macho está na minha lista é um filme comovente né ele é tocante por ser o Clint por ele estar belíssimo né como figura e como atuação né e um pouco de diferença que eu tenho com o filme é em relação a representação do México que me parece um pouco caricata e exótica assim o olhar muito americano em relação ao México mas é um é um é um é um é um é um filme que comove a gente sem dúvida nenhuma voltamos agora para a lista do Luiz tem um filme aqui que também só consta na lista dele mas é um filme que eu vi achei muito legal muito criativo que é a animação a família Mitchell e a revolta das máquinas eu acho esse negócio brilhante é assim não tem uma cena que eu não tenha me partido de rir quando eu não estava rindo eu estava me emocionando é as imagens estão criativas eles não estão querendo alcançar aquele registro é específico da Pixar eles estão criando uma coisa completamente diferente com uma textura textura mesmo das superfícies assim diferente é um roteiro brilhante que é da dupla Phil Lord e Chris Miller é uma ideia deles a mesma dupla de Cloud of a Chance of Meatballs que é o Tá Chovendo Hamburger do Aventura Lego Batman Lego dos dois Anjos da Lei esses caras não erraram claro e provavelmente teriam acertado se tivessem ficado na direção do filme solo do Han Solo nossa com certeza com certeza eu acho que ali é o momento que a franquia Star Wars se perde definitivamente mas isso é outro papo é um filme muito engraçado é um filme que vai interrogar um pouco a nossa dependência tecnológica mas não por um ludismo barato de a gente tem que viver no mato e tal é de tentar conciliar as coisas sabe é sim possível se expressar através da máquina é possível encontrar uma humanidade a partir da máquina da nossa relação com a máquina mas não 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 se permitir ser substituído por ela é um filme que vai tratar isso e de novo é muito engraçado é muito 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 engraçado talvez seja a melhor comédia que eu tenho visto esse ano ou nos últimos anos ou pelo menos desde Lego Batman porque de verdade é muito engraçado pode até parecer estranho mas a medida que eu ia vendo o Família Mitchell eu me lembrava continuamente de A Pequena Miss Sunshine tem algo apesar da premissa ser bem diferente mas aquela viagem mas aquela viagem aquela família assim cada um com suas convicções com a sua maneira de enxergar as coisas juntas dentro do espaço fechado de um carro que evidentemente se amam não tem um momento que você tem dúvida eles não conseguem expressar porque eles não falam a mesma língua eles não conseguem expressar esse amor mas se eu não tenho um momento que você duvida que não duvide do amor que eles sentem um pelo outro é brilhante a minha vontade é parar tudo e começar a rever ele agora de verdade eu acho brilhante esse filme agora vamos pra outro esse só consta da lista do Paulo mas se a minha lista tivesse 15 ou 20 filmes ele estaria nela também e aí eu quero puxar esse filme porque na lista do Paulo temos três musicais e esse ano em particular foi um ano muito rico para o musical a gente concordou aqui no Amor Sublime Amor eles dois concordaram no Anete são dois musicais bem diferentes e esse próximo é o Tic Tic Boom estreia na direção do Lee Manuel Miranda e esse último período meados de 2020 até agora final de 2021 foi um período um ano e meio muito rico para o Lee Manuel Bandeira Miranda aliás Lee Manuel Miranda ano passado ele teve o grande espetáculo dele da Broadway o Hamilton transposto para o Disney Plus em forma de filme teatro filmado teatro filmado que é fabuloso ele compôs as músicas da animação Encanto produção da Disney que ainda está em cartaz nos cinemas ele está compondo a Pequena Sereia agora está compondo Alan Menken ah legal ele se juntou Alan Menken para as novas canções do filme ele também está envolvido em outro musical em um bairro de Nova York o Windy Heights que é fabuloso também quem quiser conferir ele está disponível na HBO Max e o Tic Tic Boom ele faz uma grande homenagem ao Jonathan Larson que é o autor de Rant um dos grandes musicais da Broadway que morreu prematuramente quando tinha 35 anos apenas aqui na história ele se concentra num período de tempo muito curto entre o final de janeiro e início de fevereiro de 1990 o período próximo ao aniversário de 30 anos do Larson e ele que estava criando elaborando um musical que ele esperava que projetasse ele levasse ele ao estrelato você acompanha a reunião dele com possíveis investidores a escalação de elenco ensaios apresentações ao mesmo tempo que você tem a relação dele com a namorada com alguns amigos que estão enfrentando a AIDS que na época ainda era muito forte muito estigmatizada e você vê o Andrew Garfield em estado de graça está simplesmente e eu já falei demais agora com você Paulo o filme é seu nem está na polícia o que você está falando cara é interessante pensar que o que o Lin-Manuel Miranda ele vai renovar eu vou fazer um que eu gosto muito de musicais ele vai renovar a linguagem do musical para teatro neste século 21 já com In the Heights que é de autoria dele também mas com Hamilton que é um grande acontecimento do teatro musical neste século né e interessantemente ele vai na sua estreia como diretor de cinema renovar a linguagem do musical para cinema porque o Tick Tick Boom é um filme para cinema embora ele seja baseado num musical do Jonathan Larson quase um stand-up que ele fez e que nunca foi efetivamente montado e o mais bacana é pensar que Rent que é outro divisor de águas na história do musical mas lá na década de 90 porque falava de AIDS falava sobre jovens que não tinham dinheiro por adaptar La Boheme do Poutine para Nova York da década de 80 e que foi um estrondoso sucesso no teatro quando foi adaptado para o cinema pelo Chris Columbus até hoje não entendi por que por ele que é um diretor que tem lá o Harry Potter tem lá o Esqueceram de Mim mas não é um grande diretor que não faz um grande filme então a sensação que eu tive é que o Rent voltou a vida como deveria voltar no Tick Tick Boom pelo resgate da figura do Jonathan Larson que era genial e é um filme com uma edição uma montagem espetacular porque ele é o que está acontecendo na vida dele é o que está acontecendo na cabeça dele Osmaldi Ziolda Jazz ele mistura a narrativa do musical que ele estava escrevendo com a narrativa do que estava acontecendo na vida dele e faz alguns alguns paralelos com a arte do videoclipe que na época retratada era grande inovação narrativa a MTV está ali presente e ele homenageia também toda a velha guarda da Broadway você vê lá figuras emblemáticas como Joe Gray e vários outros músicos e Stephen Sondheim que morreu em novembro passado que coincidentemente é o autor das letras de West Side Story que a gente falou hoje e que aparece como personagem muito bem interpretado pelo Bradley Whitford que é um atorzaço eu não vi o filme mas uma coisa que eu sei que talvez vocês não tenham visto é que talvez o último gesto artístico de Stephen Sondheim tenha sido o final do Tick Tick Boom que o Limon no Moedanda manda pra ele e ele fala não, não tá bom ele reescreve uma fala que aparentemente ele mesmo falaria e aí é a voz dele ele mesmo grava então o último gesto artístico em vida do Stephen Sondheim é essa pequena participação esse toque de gênio aparentemente porque parece que isso ilumina o filme de alguma forma eu não vi eu não sei e é um filme como você diz é um filme iluminado a atuação do Andrew Garfield junto com o Benedict Cumberbatch que não sabia cantar as minhas favoritas o Andrew Garfield não sabia cantar e quando recebeu o convite ele disse que sabia e foi estudar fez aula de canto e dá um show e o que mostra esse filme é que o gênero musical que lá no início dos anos 2000 teve uma ressurreição com Moulin Rouge este ano passou por um outro ressurgimento em que ele encontra sua vocação cinematográfica e se distancia um pouco dessa questão de teatro filmado que no Hamilton funciona porque foi filmado no próprio teatro mas em muitos outros filmes não tem dado certo e West Side Story a NET e o Tic Tic Boom são filmes musicais para cinema não para se assistir num palco e como o trabalho de estreia na direção de um longa o Lima Noel Miranda mandou muito bem muito possivelmente vai estar entre os cinco indicados agora eu fiquei eu adoraria então já que a gente até tocou nesse assunto e o próprio filme faz muita referência ao Ranch eu acho que seria até o momento de o Lima Noel Miranda refilmar Ranch ou produzir ou produzir pelo menos é, poderíamos dar a ideia porque realmente a versão do e é incrível que o Chris Columbus conseguiu ter boa parte do elenco original da peça e mesmo assim o filme é quadrado é engessado bem, Chris Columbus um outro filme agora que consta só da lista do Luiz mas é um filme muito interessante não é um filme para todo o público ele exige um certo envolvimento que nem todo mundo está disposto a ter que é o First Call a primeira vaca da América dirigida pela Kelly Reichardt é um filmaço ele está o Mubi distribuiu ele no Brasil e a Versace vai lançar em Blu-ray no início de 2022 eu fiquei muito pensando assim porque a gente muda essas listas a gente vai pensando não, mas já tem um filme parecido já tem uma outra coisa sabe eu já tinha pensado o Ataque dos Cães e o Deserto Particular tem um série de temas em comum mas eu acho que são filmes importantes e o First Call ele vai ter essa mesma coisa de investigar os afetos é menos uma questão de masculinidade mas mais de afeto mesmo de sexualidade de sexualidade do que no Faroeste também pegando uma vertente talvez de um certo Faroeste mais revisionista uma coisa meio Sam Pequimpa na gramatura da imagem isso porque a gente tem mas é um filme sobre culinária um filme menos sobre bang bang mesmo mas sobre culinária e é isso é um filme que vai ter essa primeira vaca lá os caras começam a roubar o leite pra fazer um biscoitinho parece um bolinho de chuva e vender porque é isso o que ela está interessada é neste lugar inóspito que é essa América sendo colonizada essa América sendo civilizada aí é que está e a questão é um chinês e um americano chinês e um americano aí é que está a palavra civilização é interessante nesse contexto porque assim as pessoas acham que estamos chegando lá a gente tem essa ideia de civilização de chegar lá transformar tudo em pasto e construir coisas o que a Kelly Hayek está afirmando com força ali é que não a civilização ela vem por afetos essa civilização é com essa ideia iluminista mesmo ela já é colonizada por natureza nos anos 50 que já existia uma civilização lá exatamente tem isso então o que ela está interessada não é na violência não é no bang bang ela está interessada na culinária é outra faroeste que subverte o modelo eu concordo plenamente eu teria colocado na minha lista porque como eu vi esse filme de forma aleatória você não se ligou que era em 2021 sim não vi no MUBI e como ele estava em todas as listas do ano passado é porque no Brasil todo ano a gente tem isso convém explicar mais uma vez a nossa lista leva em conta filmes lançados no Brasil mais especificamente em Curitiba no ano de 2021 então boa parte desses filmes são do ano passado mas eles chegaram aqui seja no cinema chegaram esse ano efetivamente e eu acho Luiz muito interessante que dois filmes que discutem de maneira tão profunda as masculinidades e não masculinidade são dirigidos por mulheres então a minha mensagem de Natal é homens heterossexuais aprendam melhorem vocês não estão se olhando no espelho então para parafrasear o Chico Buarque mirem-se no exemplo daquelas mulheres de antenas e de antenas porque elas estão mais antenadas no que está acontecendo porque são dois filmes brilhantes sensíveis agora o último filme da minha lista que não consta da lista nem do Paulo nem do Luiz é o filme da Bósnia que concorreu até o Oscar de melhor filme internacional esse ano de 2021 não ganhou perdeu para Druk que é outro grande filme da Dinamarca que é o Ková Dzaída da Jasmila Zibanik é um filme que no meu caso tem uma questão pessoal porque boa parte da ação acontece num acampamento da ONU lá no meio da guerra que estava acontecendo na Bósnia e você vê o trabalho de uma tradutora que presta serviços para aquele escritório da ONU lá e a dificuldade dela em transitar por dois mundos distintos aquele grupo lá da Bósnia que dominou o país e que está massacrando muitos conterrâneos aqueles que tentam escapar daquele massacre se refugiando naquele campo e ela ali perdida no meio tentando ajudar a própria família tentando descobrir uma saída para aquela situação e é um dos houve uma safra muito boa de filmes internacionais e também dirigido por uma mulher foram filmes muito bons que foram indicados ao Oscar de melhor filme internacional no ano passado e esse é um filme muito poderoso muito difícil de assistir e um filme que não faz concessão ele toca na ferida aperta o dedo e vai fundo é um filmaço muito bom mesmo e fechando agora Paulo fechou a lista dele eu fechei minha lista falta só o último filme fechando a lista do Luiz que é o filme uma coprodução Brasil, Portugal Angola Moçambique Moçambique aliás Um Animal Amarelo do Felipe Bragança é um filme interessantíssimo que vai justamente é um diretor interrogando o seu lugar homem branco hétero cis interrogando o seu lugar enquanto produtor de subjetividades que é o gesto artístico é a produção de subjetividades neste mundo em relação às vantagens e desvantagens que ele vai ter porque apesar de tudo isso ele ainda é um brasileiro suburbano que não necessariamente vai conseguir então ele coloca no filme dele um diretor que é um doppelganger dele que vai fazer esse caminho contrário ele vai fazer esse caminho ele vai pra Moçambique e depois vai pra Portugal discutindo essa questão de colonialidades e tal eu não vou dar muito spoiler porque como a NET é um desses filmes esquisitos você nunca sabe o que vai ser a impressão pra quem conhece esses cinemas é como se fosse um roteiro escrito pelo Miguel Gomes mas dirigido pelo Carlos Requeimbar e eu acho que faz sentido se é uma combinação um pouco assim inusitada mas faz sentido e faz sentido pensar que se o cinema de retomada começa e eu sei que tem polêmica nisso mas eu gosto de afirmar isso começa com Alma Corsária do Requeimbar ali em 93 e tem toda uma polêmica se é ele ou Calota Joaquina mas enfim mas eu gosto da ideia por provocação que ele começa como um resquício da boca do lixo se começa com Alma Corsária faz sentido considerando todo o desmonte que a gente tem visto agora que ele se encerre esse novo momento de 25 anos de cinema brasileiro com um filme como O Animal Amarelo que vai ter esse gesto metalinguístico que é muito forte nesses últimos 25 anos baile perfumado assinamento básico filme a gente tem muitos grandes filmes que vão refletir sobre o fazer cinematográfico mas apontando para outros caminhos e apontando para fora e aí eu fiquei assistindo esse filme me bateu que não por acaso Deserto Particular é um filme que vem com orçamento do Ibermedia que vem com orçamento português com a produção portuguesa como o próprio Carinha Nus que vem recebendo dinheiro alemão enfim me parece que é um filme que já está inclusive apontando caminhos e eu acho que tem uma coisa interessante nisso que é o fato do Brasil que é um país que historicamente dá as costas para a América Latina e dá as costas para o mundo lusófono também a gente não pensa que português é falado em Angola em Moçambique em Guiné-Bissau Timor-Leste não pensa nisso em Portugal mesmo em Portugal como se nós estivéssemos tivéssemos inventado a língua então essa essa ponte que se estabelece tem muito a ver com o momento político que a gente está vivendo completamente de a gente buscar uma identidade já que aqui estão impondo a gente não nos cabe e é um filme de 2020 o contexto político aparece de pano de fundo sim sabe eu acho que ele foi filmado em 2019 então ele é pré-pandemia mas a gente ouve ecos de falas de políticos ali sabe e é uma questão é uma questão e agora a gente tem esse momento também cada filme brasileiro que aparece é um milagre então e as melhores viram é o que a gente espera e como toda lista vai ter muita gente que não vai concordar com as nossas listas elas estarão publicadas aqui embaixo no primeiro comentário para você já conferir de cara os 10 filmes que eu escolhi que o Paulo escolheu e que o Luiz escolheu eu agradeço mais uma vez Luiz Gustavo Villela Paulo Camargo essa é a oitava edição dos nossos melhores do ano e que tenhamos filmes melhores em 2022 até o próximo Cinema Arden e feliz ano novo Obrigado oi 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 e oi 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 oi